Música Lá vai Maria, enche a batata, a lavar os pés do trabalhador Lá vai João, de chapéu de palco, fazendo poeira no carriador Lá vai Maria, enche a batata, a lavar os pés do trabalhador Lá vai Maria, em casa, o divino group of vendidor Presidente meia Maris Elova o cigarro emкую de a cachaça, com uma paciência que ninguém dinner Lá vai Maria, enche a batata, a lavar os pés do trabalhador Lá vai Maria, enche a batata, a lavar os pés do trabalhador Não gostaria de fazer carinho, só ela conhece aquele caboclo. E lá vem o salão de chapéu que paga, fazendo poeira no carro e a cor do lado. E lá vai Maria, este é a batalha, a lava nos pés do trabalhador. João olha o gesto de sua morena, que pisca e acenda aquele do caminho. E lá vai João, laçada, cintura, creia, contentura e sussurra a vagina. Não se esconde das coisas da vida, mas nunca responde sobre o pensamento. Maria conhece o seu coração e pode estudar a qualquer momento. E lá vem João, de chapéu que paga, fazendo poeira no carro e a cor do lado. E lá vai Maria, este é a batalha, a lava nos pés do trabalhador. Maria conhece o som da hive. Maria 2019 e da uma palavra assalda ao verbatim. Companions entre carinho, só ela conhece como os animais daulas e sessão.